Agora olha só outra operação policial nesta terça-feira. Um super apartamento em Balneário Camboriú, em um dos prédios mais nobres do litoral de Santa Catarina, foi alvo de uma mega operação da Polícia Federal. A operação no estado catarinense e também aqui no Paraná, tinha objetivo bloquear as movimentações de dinheiro de um chefe do tráfico de drogas que usam o porto de Paranaguá, aqui no Paraná, para mandar cocaína para a Europa. A reportagem está na tela do BG. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Arapongas, no interior do Paraná, e também em Itajaí e Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Foi decretado ainda o sequestro de um imóvel de luxo que seria objeto de lavagem de dinheiro. A Operação Vertigem, realizada pela Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020, em vários estados do país e também no exterior, com o intuito de combater organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. A investigação de hoje recai sobre a lavagem de dinheiro praticada por um dos principais líderes dessa organização criminosa. Essa lavagem era perpetrada principalmente pela negociação de imóveis de alto padrão no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E teve como objetivo desarticular um esquema criminoso, um grande esquema conglomerado de organizações criminosas que atuavam no tráfico internacional de drogas entre a América do Sul e a Europa. A Polícia Federal diz que o dinheiro que foi usado para comprar o apartamento é do chefe do grupo criminoso que usa o porto de Paranaguá para mandar cocaína para a Europa. A investigação revelou que a negociação do imóvel teve a participação de um laranja da quadrilha. O apartamento teria sido vendido por um preço menor do que o praticado no mercado. A PF ainda apontou que houve fraude jurídica no negócio. Aí o trabalho da Polícia Federal no combate à lavagem de dinheiro e ao contrabando, principalmente no narcotráfico.